Pergunta ao presidente Paulo Nobre. Quando a gente tá lá na federação, ele fica zoando lá os caras de São Paulo, não sei porquê. Se arrebentou com o leco, hein? Mas assim, enfim... Mas assim, ó, presidente, o Palmeiras se preparou pra não perder jogadores, porque eu vi lá o meu Corinthians, né? Foi campeão e foi uma debandada geral, né? Lógico que o mercado chinês veio, não foi porque o Corinthians... O presidente quis liberar, né? Dentro do contrato, houve as ofertas, foram saindo todos. E a temporada terminou no domingo só com dois jogadores campeões brasileiros jogando. O Ender e o Wagner Dimi totalmente novos, né? O Palmeiras tá preparado pra isso, pra não perder os jogadores. Que foram bem, tem identificação com o clube. Você vê aí, chegaram do Mina, do Tietê, né? O Moisés, o Dudu, deve vir uma oferta, né? Perder o Gabriel Jesus, que é uma oferta que ninguém pode estar ecoando, né? Em relação a esses valores. O Palmeiras tá preparado pra chegar junto e não perder esses atletas? Bom, Vampeta, desde que a gente conseguiu começar a planejar o futuro, que em 2013 você vendia o almoço pra pagar o jantar. Você não conseguia... Você se equilibrava pra ver como que você ia conseguir chegar no final do mês com as contas pelo menos pagas pra você não fechar as portas. Depois, em 2014, o quadro deu uma melhoradazinha, mas de qualquer maneira, aquela primeira gestão foi uma gestão de muito plantio, de muita reconstrução. E o Palmeiras não adianta. Foi uma caixa d'água que saiu mais água do que entrou. O Palmeiras ficou com uma caixa d'água seca. E você sabe que no futebol, o dinheiro é o combustível do futebol. E não tinha muito o que se fazer, a não ser se trabalhar muito numa reestruturação, tentar dar uma condição de trabalho melhor, pra que pelo menos o boca a boca do meio do futebol pudesse correr, que o mês no Palmeiras tinha 30 dias, que por mais que não fossem os melhores salários do mercado, eram um salário real e etc. Então foi o que a gente acabou fazendo no primeiro mandato. O segundo mandato começou em 2015, a gente já conseguiu planejar ele com uma certa antecedência, principalmente o segundo semestre de 2015. E a gente se prepara pra situações como perder alguns jogadores importantes, que é uma coisa normal. Você foi jogador, hoje você tá do lado de cá do balcão como dirigente, você sabe que quando o mercado estrangeiro chega querendo levar um jogador, é muito difícil de levar. Principalmente agora o chinês, né? E o que que acontece? Você põe, por exemplo, uma multa, mas mesmo assim, se o time estrangeiro não chega na multa, mas a oferta pro jogador é uma oferta muito boa, e o jogador percebe que pro clube não é uma oferta ruim, por mais que não tenha chegado na multa, e pra ele é excelente, se você não vende, você acaba perdendo o jogador, você deixa de ter aquele jogador. É claro que a coisa não pode ser só vantajosa pro jogador, sendo vantajosa pros dois lados, é muito difícil você segurar. Então não adianta você, a gente fala muito mercado financeiro quando você compra uma ação, não adianta você pegar amor pela ação, não querer vender ela, a não ser quando ela bater tal preço, porque às vezes ela nunca vai bater aquele preço. Você tem que saber jogar conforme o mercado anda. E o mercado do futebol não é muito diferente. Você tem que entender que aqueles jogadores que ficavam a vida toda num clube só é uma outra realidade, é a realidade da época da arquibancada de cimentão, onde o pessoal tomava sol, tomava chuva e etc. Hoje, no mercado atual do futebol, jogadores às vezes ficam uma temporada só num clube, e quando um jogador se destaca muito que nem o Gabriel Jesus, chegou uma proposta que foi a melhor proposta oficial por cima dos panos da história do futebol brasileiro. Não tem como você segurar. E jogadores como esse que você citou, eles têm um ciclo dentro do clube. Eu não posso avaliar o que acontece dentro dos outros clubes. Dentro do Palmeiras, os jogadores, alguns já venceram a Copa do Brasil, outros venceram o brasileiro. nós temos desafios pela frente para mais uma temporada de 2017, onde eu acredito que o Palmeiras será um dos protagonistas mais uma vez. E chega uma hora que é natural propostas virem e você tem que saber repor essas vendas à altura para o time nunca perder a competitividade. Mas o Palmeiras está preparado para que hoje o mercado chinês possa vir. O Palmeiras está preparado para que o mercado europeu ou até do leste europeu possa vir. E tem toda uma equipe que faz avaliação de jogadores no Brasil e no mundo para a gente poder tentar sempre estar repondo e talvez até antecipando algumas possibilidades de saída de jogador. Você se antecipa até para fazer contratações por um preço mais em conta. Mas esse é o Palmeiras de 2016. A gente, graças a Deus, está conseguindo trabalhar dessa maneira.